Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre um jogo que eu deixei passar aqui no canal. Quando apareceu nos trailers de todos os eventos que a gente acompanhou, eu falei que o jogo seria um completo desastre. Quando saiu a demo, a gente jogou o jogo era um lixo, e eu falei com todas as letras que o jogo era um lixo, e muita gente, é claro, veio me atacar, dizendo que eu sou hater, eu não entendo nada, amargurado, depressivo, blá blá blá, tudo que as pessoas vivem falando de mim aí em todos os vídeos. Inclusive as pessoas estão repetindo essa mesma coisa com os vídeos do Resident Evil 4 Remake, e também do Dead Island, que são vídeos recentes aqui do canal. O detalhe é que esse jogo saiu, e o jogo era ainda pior do que até eu mesmo imaginava, só que as pessoas fizeram o que? Compraram por conta do hype, e tem muita gente aí que ainda está fingindo que gosta do jogo. Por quê? Porque gastou uma grana forte o preço cheio no grande Forspoken da Square, que vem colecionando desgraças já há um bom tempo. Então eu me deparei com essa notícia aqui. Estúdio de Forspoken deixará de existir e será incorporado pela Square Enix. Antes de a gente bater esse papo, eu peço que você se inscreva no canal, dá uma chance para o seu battle aqui, ouve o que eu tenho a dizer. Se você gostar, dá um like, se inscreve, me segue aí em todas as plataformas, acessa a nossa loja aí, RB Story, concatendo os melhores preços do AliExpress, da Amazon, da Terabyte Shop, da Magazine Luiza, e a gente está atrás da Kabum aí, mas não sei como é que vai ficar. Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre esse desastre que foi o Forspoken. Então vamos lá pessoal, Forspoken, jogo onde a Luminous Studios foi responsável pela criação, pelo desenvolvimento, Luminous Studios que desenvolveu o Final Fantasy XV, que na minha opinião foi aonde o Final Fantasy voltou a chamar um pouquinho de atenção, porque eu joguei Final Fantasy até o 9, não tive o Play 2, queria muito ter o Play 2 para jogar o Final Fantasy X na época. Fui jogar há pouco tempo, atrás quando saiu no PC, não gostei do jogo, achei muito linear, chato, personagens chatos. Final Fantasy XII não gostei do combate, Final Fantasy XIII parecia que o jogo era automático, Final Fantasy XV e o combate também parece automático, mas era um jogo que dava para você jogar. O jogo pegou o hype ali na época dos Japas Street Boys, dos Backstreet Boys japoneses, que estavam explodindo lá pela Coreia, pelo Japão, botou uns personagens ali meio Backstreet Boys, mas o jogo, beleza. Eu não gostei do combate, mas era um jogo muito bonito ali, embora não funcionasse muito bem no PC. Ok. Depois do, acredito que o Final Fantasy tenha feito algum sucesso, né, o XV, a Luminos Studios foi designada ali para desenvolver o Forspoken. E eu acho que alguém dentro da empresa deve ter tido a brilhante ideia de, porra, vamos criar um personagem que seja condizente com a realidade atual, né? Então, o japonês lá, provavelmente, eu não sei se alguém, se algum americano, alguém do ocidente trabalhando dentro da Square, vamos pegar um personagem lacrador, a menina lacradora do Bronx, né, braba, que não leva desaforo pra casa, que fica dizendo o tempo inteiro que ela é pica, que ela é foda, ela sai do Bronx, onde ela é uma fracassada lá no jogo, pelo que eu sei, né, vai lá pra o mundo de fantasia e só ela pode salvar o mundo. Ninguém que tá lá naquele mundo pode salvar o mundo lá, que tem as matriarcas e o caralho, um monte de mulher. Só a lacradora do Bronx pode salvar aquele mundo ali, enfrentar dragões, tem poderes, fica conversando com um bicho lá, chato pra cacete o tempo inteiro, onde ela fica se vangloriando das próprias coisas, um jogo que você pode mudar a unha, pode mudar o tênis, pode mudar a roupa, pode mudar um monte de coisa, mas quando você vai jogar, a personagem é chata pra caralho, insuportável, né? Insuportável, eu vi muita gente dando nota alta, assim, ponto alto do jogo. Personagem é uma mulher preta, eu não sei se isso foi montado, né? Tem gatos, personagem é mulher preta, eu não sei se foi montagem, mas eu não duvido, né? Eu não duvido. Mundo aberto, terrível, gráficos terríveis, não tem muita coisa pra você fazer, aquele parkour arcano horrível, combate merda, o jogo funciona mal, no PlayStation 5 queda de quadro, no PC parece que o jogo não funciona direito, ou seja, um completo desastre. Mas não é nem pelo jogo funcionar mal, né? É porque a personagem é tão insuportavelmente chata que você não consegue jogar. A demo, eu joguei 10 minutos, nego caiu em cima de mim, porra, maldajado pra caralho, odeia tudo, não gosta de games, depressivo, porra, deve ser uma merda ser igual esse cara, mano. Vou comprar aqui, já comprei o meu, comprou, o jogo era um lixo, não me ouviu, caiu no hype de youtuber babaca e se fudeu. Eu avisei e mais uma vez eu estava certo. Então a Square, ela decidiu desmantelar o estúdio. O que é isso daqui? O que a Square vai fazer? Vai pegar meia dúzia de programador ali, né? 10 caras que sabem programar, são os caras responsáveis por fazer o jogo acontecer, e o resto dos lacradores que estão lá dentro, vai mandar todo mundo embora, filho. Some da minha empresa, é igual a Torre de Babel. Tira esses caras, manda cada um pra um lado, manda embora, devolve pro país que veio, porque esses caras vão destruir a Square por dentro. Assim como destruíram a Ubisoft, assim como destruíram uma porrada de estúdio que esses caras estão infiltrados lá dentro. Não gostam de videogame, nunca jogaram videogame, não estão nem aí pro videogame ou pros fãs de videogame, e a única função deles ali é disseminar cultura woke e lacração dentro dos jogos, e eles vêm fazendo isso com muito afinco, e vocês estão aplaudindo. O Dead Island 2, né, jogo, pra mim, mesma coisa do primeiro, mesma coisa do Dying Light, só que com personagens babacas, mesma coisa, personagem babaca de todos os jogos, personagem que eles demonstraram aqui no jogo, uma mulher, chata pra caralho, e fica fazendo piadinha o tempo inteiro, mesma coisa de todos os jogos. O Dying Light 2, 500 horas de gameplay, eu falei, ó galera, Dying Light 2, o primeiro até é maneiro, quando você joga à noite ali, o caralho, mas eu achei histórias chatas, personagens chatas, não, Baltar, o 2 vai ser incrível, ó, eu não meto meu dinheiro nessa porra, vai me mandar a chave? Me mandar, eu jogo aqui, se for uma merda eu vou falar. Não me mandaram a chave, não joguei, ninguém fala mais do jogo, assim como tantos outros jogos que eu trouxe aqui pro canal, e nego caiu em cima de mim, principalmente jogos aí da Ubisoft e tal, ó, Ubisoft, Gods and Monsters, foi onde a Ubisoft teve a ideia brilhante de você escolher outro sexo do personagem que era mesmo boneco, depois repetiram essa porra na Assassin's Creed, depois na DLC do Assassin's Creed Ragnarok, a novidade da Ubisoft era que você podia mudar o sexo do boneco a qualquer momento do jogo, né, o boneco fazia um e virava mulher ali, era o Ava ou a Ava, você não sabia, novidades incríveis da Ubisoft, destruiu o Far Cry, destruiu o Assassin's Creed, acabou com o Splinter Cell, não teve coragem de lançar, é, For Gods and Monsters aí, foi uma sobra ali que saiu, lançou o jogo Republic Riders ali, que era a República Comunista dos Esquerdistas, um monte de esquerdistas fazendo esquerdismo ali no sarau, só não botou os caras pra fumar maconha no jogo, porque não podia, lançou um outro jogo de bicicleta lá, que os caras ficam tudo raipando, aí ele olha, e os jogos são uma porcaria, agora vem a Ubisoft, que tá tendo problemas, né, tão dizendo aí que a Ubisoft tem problema financeiro, que a Microsoft pode comprar, eu não acredito muito nisso, mas agora a Ubisoft vem com o jogo do Piratinhas Genéricos, né, Piratinhas Genéricos, e a galera tá falando assim, nossa, não vejo a hora, pô, esse jogo vai ser muito bom da Ub, cara, se tem um Baltar lá dentro da Ubisoft, e mostram o jogo do Piratinhas Genéricos da Ubisoft, aí eu falo, olha cara, nem lança, para por aí, manda todo mundo embora, todo mundo embora por justa causa, e manda procurar o direito na justiça, e nem lança, corta pela raiz, porque vai ser mais uma trulha. A Ubisoft, que ficou, chegou a desenvolver 10 jogos de Battle Royale simultâneos, se eu não me engano foram 10 jogos simultâneos, e lançou alguns, Hyperspace, pagou, pagou, para as pessoas fazerem vídeo no YouTube, o nego fez vídeo de muita má vontade, falou que o jogo era incrível, nunca mais abriu, eu recebi proposta, lá na Nimo TV, paga, para jogar o jogo lá do Rainbow Six GT, ó, pô, tu vai jogar aqui, eu falei, cara, não vou jogar, não, não quero, não joga essa porra, um lixo, um lixo, ninguém joga aquela porra, destruíram o Rainbow Six, destruíram o Tom Clancy lá, o Ghost Recon, destruíram todos os jogos, por quê? Porque essas pessoas estão dentro das empresas, simplesmente para destruir, ficar pagando pedágio, para quem não gosta de videogame, só quer saber de se identificar dentro do jogo, ah, o próprio Harry Potter agora, perderam uma grande oportunidade de lançarem um personagem, incrível, dentro da franquia, poderiam ter feito um personagem muito bom, que ia prender o jogo, lançaram a porra de um bonequinho genérico, ficar rindo, mostrando os dentes toda hora, irritante, irritante, personagem merda, chato pra caralho, que pra mim estraga a experiência do jogo, você quer criar o personagem em um jogo de RPG, beleza, é um RPG isométrico, Baldur's Gate, Icewind Dale, Pilares of Eternity, Sword Coast Lair, cria o teu personagem ali, que você não vai olhar pra cara dele, bonequinho dali, pode ser feio pra caralho que tu não tá vendo, diabo, sei lá, agora, quando vai aparecer a cara do personagem, é aquele bonecozão genérico, onde todos os bonecos do Hogwarts Legacy são maneiros, só o teu é aquela porra genérica, por quê? Porque as pessoas têm que se identificar com o game, a galera ficou feliz, porque os caras deixaram passar uma porra que pra mim era um bug, se eu botar uma voz feminina, num boneco masculino, ou uma voz masculina num boneco feminino, os caras deixaram passar essa porra no bug, não, galera, dá pra fazer o nosso boneco, dá pra fazer o nosso boneco, as pessoas ficaram felizes com isso, e você acha que dentro dessas empresas aqui, não deve ter um cara chato que nem eu, que nem você, só que você não assume, você não assume, por enquanto você tá jogando aí, mas quando você ficar mais velho, você vai ver a merda que tá virando, os jogos da nova geração ainda não aconteceu, por quê? Porque as empresas estão preocupadas em lacrar, e quando a empresa quer lacrar, é isso aqui, a Luminous Production, vai ser desmantelada, ainda bem, antes tarde do que nunca, Ubisoft fudida, Blizzard fudida, cheia de porra de acusação, empresas que eram as empresas mais incríveis, que a gente cresceu admirando os jogos, que os caras faziam com tanto carinho, com tanta dedicação, você acha que os caras não tão lá dentro, olhando assim, pô, isso aqui vai dar merda, porra, esse jogo vai ser uma pica, filho, a gente vai tomar um prejuízo do caralho nesse jogo, você acha que não tem? Tem, mas os caras ficam assim caladinhos, imagina como é que deve ser foda, você chegar pra um maluco lá, pra gordona de cabelo roxo raspado aqui, ó cara, essa boneca aí, que vocês tão fazendo, pô, tá chata pra caralho, porra, tu toma porrada e vai preso, né, perde todos os direitos, ainda vai ser enrabado na cadeia, por conta disso, então cara, vocês tão aplaudindo isso daqui, vocês tão aplaudindo, estão destruindo todos os jogos, na nossa cara, e vocês tão aplaudindo, quando vem o Resident Evil 4, por exemplo, que a galera tá, porra, mas balda é chato, caralho, porra, caralho, eu quero ver o que a Capcom, a Capcom não lacrou, ótimo, porra, excelente, cara, se eu tenho uma coisa que eu gosto da Capcom, é que ela não lacrou, mas cara, os caras tinham tudo, mais uma fucking vez, os caras fizeram Resident Evil 2 Remake, incrível, e pecaram também, no lance lá, de não tinha a interação lá, entre os dois cenários, dois personagens, mas o jogo foi, foi tão incrível, que todo mundo deixou passar, aquilo ali, o Resident Evil 3, a Capcom, porra, cagou o jogo, completamente, os caras zoaram Resident Evil 3, pra poder emplacar, uma porra, de um jogo multiplayer, com o boneco do Resident, e foi, um, lixo, e eu avisei aqui galera, os caras estão lançando, não é o, estão lançando Resident Evil lacração, não é o 3, o 3 está vindo junto, com esse jogo, é pra você jogar aquele ali, que o Max, está lá hypando, como um bom youtuber de sucesso, lançaram, 3, saiu uma merda, e eu recebi o jogo, recebi antecipado, joguei, zerei, e falei galera, é uma merda, é uma merda, um escarne, o que fizeram com Resident Evil 3, aí vem o 4, eu falei, porra, Resident Evil 4, cara, por mais que eu critique o jogo, porra, que é bizarro, é estátua do anão, tem a porra, daquele anão merda, do chute giratório no corpo, cai bala de shotgun, tem aquele mercador merda, o jogo é uma merda, quando você vai pegar todas as, é uma merda, é uma porra de japonês maluco, mas quando você vai jogar, é um jogo divertido, é um jogo bom pra caralho, é 880, de um lado é uma bizarrice do caralho, do outro lado é uma obra-prima, em relação às questões técnicas do jogo, e a Capcom tem a chance de fazer um jogo novo, e ela chega e fala assim, olha, vamos trazer o Resident Evil 4, vai voltar para as origens da franquia, e o jogo vai ser mais voltado para o terror, todo mundo ficou doido, eu falei assim, caralho, agora vai ser pica filho, porque ela decepcionou todo mundo no Resident Evil 3, e ela vai fazer um jogo, com uma história, tudo bem, a história é bizarra, mas vai tentar dar um jeito ali, para o jogo ficar foda, e não, a cada trailer, eu vinha perdendo mais o hype no jogo, que era um dos jogos, que eu mais estava no aguardo, para jogar, vai ser ruim, não vai ser ruim, vai ser Resident Evil, o Village é ruim, a mesma coisa, a história é uma merda, tudo uma merda, mas é uma porra de um jogo divertido, ali em primeira pessoa, que falta, então, o jogo não evoluiu graficamente, o Resident Evil 4, o remake, parece a mesma coisa, a jogabilidade, parece a mesma coisa também, o boneco da Perl ali, botaram mais umas coisas novas, se abaixa e tal, para mim, a Capcom vai perder, mais uma vez, a oportunidade, de soltar um jogo, mas as pessoas, vão ficar felizes, vai pagar essa porra aí, vai ficar feliz, ok, eu vou jogar aqui, vou me divertir também, mas, eu fico na sensação, de que sempre poderia ser um jogo melhor, assim como, eu mostrei vários jogos aqui, que a galera ficou hypando, vários jogos, tem um que eu lembro também, Saints Row, o último aí, Saints Row, que você podia, criar a personagem, o caralho, eu falei galera, pareceu a primeira gameplay, eu falei lixo, ah malta, ah malta, lixo, ah malta, lixo, todo mundo jogou, todo mundo hypou, caralho, porque vai ser foda, de novo GTA, pô, para fazer o RP, volta, focado no multiplayer online, não sei o que, ninguém joga, deve ter, cinco pessoas online, naquela porra, mas nego hypou o jogo, quando eu joguei aqui, eu falei lixo, instalei, joguei, fiz o vídeo, apaguei, nunca mais abri, nunca mais abri, e é isso que está acontecendo, hoje em dia, com a maioria dos jogos, a maioria dos jogos, por quê? Porque os caras, não estão preocupados, em fazer jogo bom, para quem gosta, de videogame, de verdade, os caras estão preocupados, em fazer isso aqui, passar uma mensagenzinha, da personagenzinha, fodona ali, do Bronx, que é pica para caralho, e que ela é foda, e que ela fica o tempo inteiro, falando que é foda, e o que aconteceu? Uma porrada de gente, foi mandada embora, por causa disso, porrada de gente, foi mandada embora, será que essas pessoas, estão lá, para infernizar, as empresas, foram mandadas embora? A gente não sabe, né cara, a gente não sabe, mas as empresas, estão infestadas, dessa galera, da galera que, quer passar mensagenzinha, lacradora, de diversidade, galera que está ali, que é afetada, da elite culpada, os caras estão dentro, de todas as empresas, destruindo os jogos, destruir o filme, destruir o jogo, destruir o seriado, destruindo tudo, destruindo tudo, tudo que você pode imaginar, esses caras, estão destruindo, e vocês estão aplaudindo, só isso, e gastando dinheiro, se você pagou, 350 reais, nessa porra aqui, você é um trouxa, porque eu tenho certeza, absoluta, que você, não gostou dessa merda, o Game S Regra, fez um vídeo lá, passando pano, falando que o, Hi-Fi Rush, era uma merda, que o Forspoken, era bom, sei, sei, né, sei, se o jogo ainda fosse, 100 reais, vende essa porra, por 100 reais, vende essa merda, por 100 reais, que vai ter, os lacrador, vão comprar, essa porra, e outra coisa, lacrador, nem compra, né, o Hogwarts Legacy, a galera comprou, pra caralho, porque falaram assim, não, o jogo é, transfóbico, não sei o que, eu acredito, que deve ter sido assim, a galera, da esquerdice, youtubers, esquerdistas, aí do sucesso, jogaram o game, falaram assim, ó, o Hogwarts Legacy, se o jogo é meio merda, vamos pegar aquelas, aquelas paradas de transfobia, que a, J.K. Rowling falou, e vamos cancelar o jogo, como se ele fosse um jogo transfóbico, por quê? Porque os, os, os maluco, conservador, vão ficar puto, e vão comprar o jogo, pra caralho, e o jogo vai bater recorde de venda, e a gente tira, e acaba com o flop do jogo, porque na final das contas, você, as pessoas conversam com o teu personagem, como se fosse um personagem retardado, é uma coisa bizarra, bizarra, uma chance incrível, que os caras tinham de fazer uma porra do Harry Potter, e, cagaram no pau, eles deixaram, ficou uma merda, né, na minha opinião, na minha opinião, mais um jogo, com potencial enorme, desperdiçado, e, a galera foi lá, comprou o jogo, pra caralho, e tudo foi um plano ali, da, da, da esquerdice, pro jogo, né, acusaram o jogo de transfobia, e deu, caralho, transfobia, o caralho, foi lá, comprou o jogo, no final de contas, todo mundo gastou dinheiro na porra do jogo, será que todo mundo conseguiu zerar? Eu não entendi por que as pessoas estavam falando tão bem do jogo, no início, assim, até parece interessante, né, você vai ali no castelo, o castelo bem feitinho e tal, eu reclamei desde o primeiro momento do combate, e o combate é chato, o combate é ruim, reclamei do personagem também, mas você não tinha como ver o mundo aberto do jogo, o mundo aberto do jogo, não tem praticamente nada, né, o jogo genérico da Ubisoft, então, cara, isso aqui, isso aqui, se as pessoas que estão lá dentro da empresa, tivessem coragem, de levantar a voz, e falar, o jogo vai ser uma merda, porque hoje em dia, cara, você não pode falar isso mais, né, se tu fala isso, dentro de uma Ubisoft, filho, você vai pagar caro, vai pagar muito caro, e a mesma coisa, dentro da Square, que se o Final Fantasy XVI flopar, vai ser foda, eu não acredito que vai flopar, porque pelo que eu vi, o jogo tá bem pé no chão, e parece que vai ser bem maneiro, né, tô torcendo muito pela Square, porque é uma das empresas que eu mais gosto, que eu mais joguei os jogos, quando eu era menor, né, então, quero que a Square volte aos trilhos, Resident Evil 4, foda-se, zumbi, anão, estátua do anão gigante, monge, tentáculo, é, foda-se, foda-se, Wolverine lá, do mago, vou jogar aquela merda lá, fazer o que? Quem tá errado sou eu, né, as pessoas querem jogar de novo o mesmo jogo, exatamente igual, não mude nenhum, um pontinho no meu game, beleza, joga a porra do mesmo jogo, foda-se, eu vou jogar de graça, né, você vai pagar, então é isso aí pessoal, é, se o jogo for ruim, né, o Resident Evil não, porque eu sei que Resident Evil é aquela merda ali, todo mundo gosta, é galhofa, todo mundo gosta, eu gosto também, agora Dead Eyes, todos esses jogos aí, que vocês ficam hypando aí, quando você vier aqui me dar rage, volta, quando o jogo sair, volta, fala assim, pô, Baltai, eu errei cara, você tava certo, mais uma vez, porque a única vez que eu errei, foi quando eu pensei, que eu tava errado, então pessoal, é isso aí, eu vou ficar por aqui, Square Enix, e todas as pessoas que foram demitidas aqui, bem feito, e todas as pessoas que foram demitidas aqui,